10 fatos sobre o Japão Aqui no Japão, você escolhe o pão baseado no quão grosso você quer que a fatia do pão seja. Fato número 2 A maioria das ruas do Japão não tem nome. O seu endereço é definido por um sistema de blocos e numeração das casas. Fato número 3 Assim como os carros, as casas japonesas vão perdendo o valor com o passar dos anos. Entre 15 e 30 anos, ela já atingiu seu valor negativo, o que significa que um terreno vazio tem mais valor do que um terreno com uma casa velha. No início do vídeo, eu disse que eu ia trazer 10 fatos pra você, mas na verdade são 11. Eu tenho um fato extra pra você e vai explodir sua mente. Então fica até o final. Fato número 4 77% dos japoneses tem uma variação nos genes que fazem eles ter a cera do nariz duríssima. Do nariz... A cera do ouvido duríssima. Tão dura que não dá nem pra tirar com cotonete normal. Eles têm uma outra ferramentinha lá pra... É tipo uma pazinha que vai tirando... Ah, aquela cera dura do... A cera da orelha, gente. Não é do nariz, não. E o outro efeito colateral dessa variação genética é que faz com que eles tenham os odores corporais bem diminuídos. E o que eu quero dizer com isso? Aqui não fede, aqui não fede, lá não fede. Poxa, isso daí eu queria, né? Não é não. Vou comprar desodorante. Fato número 5 Pílulas anticoncepcionais e pílulas do dia seguinte só podem ser adquiridas se você for consultar um médico aqui no Japão. E você tem que se consultar, ele tem que te passar a receita médica. E não adianta você pegar essa receita médica e ir numa farmácia qualquer, pegar, querer comprar, não. Que você só vai pegar o remédio com a receita médica na farmácia do próprio hospital do médico que te passar a receita. Então, é difícil. Além de ser caríssimo, tá? Muito caro. Eu já tomei a pílula do dia seguinte. Foi bem caro. E por causa disso, apenas entre 1 a 2% das mulheres japonesas consomem as pílulas. Fato número 6 Xaropes pra tosse são vendidos livremente pelas farmácias aí do Japão. Porém, eles só liberam um frasquinho pequenininho que deve ter umas 200 ml, mais ou menos. É bem pequeno mesmo. E eles só podem vender um frasco por pessoa por dia. E isso se deve ao fato que Se você beber muito desse xarope, você fica chapada. É isso. Fato número 7 Estacionamento para guarda-chuvas Gente, aqui na parte de fora da entrada dos estabelecimentos Costuma ter um mini estacionamentozinho pra guarda-chuvas. Eu acho isso legal, né? Se ninguém roubar, é muito legal. É uma ótima ideia. É assim que funciona. Você vai entrar num prédio ou num estabelecimento qualquer. Antes de você entrar, você pega o seu guarda-chuva, põe lá no estacionamento de guarda-chuva E aí você pode entrar e você não vai molhar o chão e nem vai ter que ficar carregando aquele negócio. Legal, né? Fato número 8 Em 2015, Godzilla recebeu a cidadania japonesa e também ganhou um atestado de residência. Ou seja, se vocês quiserem visitar o Godzilla, ele tá morando lá em Tóquio atualmente. E como se não fosse o bastante, ainda ofereceram um emprego pra ele. Atualmente, ele está exercendo o cargo de embaixador do turismo no Japão. Fato número 9 No Japão, as cores azul e verde receberam o mesmo nome. E aí, a luz do farol de trânsito, a parte verde, era bem verdinha. Igual no Brasil, igual no resto do mundo. Mas como eles acharam muito confuso esse negócio. Como assim? Verde, azul, tem o mesmo nome. Mas a luz ali do farol, sei lá, tá só de um... Eu não sei qual foi a confusão. Eu não sei porque eles decidiram. Mas eles decidiram colocar a luz do farol verde com um tom mais azulado que eles acharam. Então, você olha pra luz do farol aqui no Japão e tem vermelho, amarelo. E aqui era pra ser verde, parece mais azul. Fato número 10 Nas escolas japonesas, as crianças recebem aula de limpeza. E são os alunos que limpam o chão das salas de aula. E também eles limpam o chão dos corredores. Além de tirar o pó e limpar os banheiros. E os professores acreditam que essa é uma ótima forma de criarem cidadãos mais responsáveis. Agora chegou a hora do fato bônus. Mas antes de eu falar, deixa nos comentários pra mim. Deixa pra mim se você já sabia alguma dessas curiosidades do Japão. Fato número 11. Você sabia que esse microfone, na verdade, não tá funcionando? Eu tô só usando ele como enfeite.